Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nesta live. É um prazer estar com vocês. Abrimos esse evento para homenagear a Tereza de Benguela. Em 2 de junho de 2004, através da Lei 12.987, a presidente, então, Dilma Rousset, sancionou a criação do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Em São Carlos, através do vereador Djalma Neri, a Lei 20.090 de 2021 inclui no calendário municipal o Dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, a ser comemorado em 25 de julho. Vale ressaltar que esta data também comemora o Dia da Mulher Afro-Latina-Americana e Caribenha. Agradecemos a todos pela participação e essa programação só está ocorrendo, fica a cargo da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, através da Secretaria de Educação, Promemória, Universidade Federal de São Carlos, através do Núcleo Afro-Brasileiro NEAB e o Conselho da Comunidade Negra de São Carlos. Agradecemos, em especial, as secretárias, professora Glaziella Cristiane Solfa Marques, que é da Secretaria de Cidadania, que é a professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, que é secretária da Educação. Agradecemos a coordenadora da Promemória, Maria Isabel Alves Lima. Agradecemos a colaboração da divulgação do secretário de Comunicação, Matheus Aquino. Agradecemos também o pessoal da produção técnica, em especial, Isaac Sampaio, do Centro Cultural Afro-Brasileiro Odete Santos, e a Gabriela Formaciari, da Educação. A todos eles, e ao pessoal do Departamento dos Direitos Humanos, também ao Fernando, e a todos que participam dessa live. Benguela, Tereza de Benguela, foi uma mulher, uma liderança, no quilombo do Caritere. É uma rainha do quilombo que ela foi conhecida. Esse quilombo fica no Mato Grosso, e lá naquela época, de 1700 a 1770, que foi a sua morte, esse quilombo existiu com mais ou menos 300 pessoas. O que difere, Tereza, dos outros líderes, primeiro por ser mulher, e pela forma estratégica com que ela conduzia e coordenava este quilombo. E para falar sobre Tereza de Benguela, para falar sobre a mulher negra e a política antirracista, nós convidamos a doutora, professora Tatiane Pereira. A doutora Tatiane é congadeira, no termo técnico da palavra. É pedagoga, professora, professora, doutora de Ciências Sociais pela Unesp, mestre em Educação pela Ofuscar, coordenadora e idealizadora do Afroeducar e da Pedagogias Plurais, pesquisa do Congado, as relações etnorraciais, ciência e cultura afro-brasileira. Hoje, nós temos o privilégio de ter a Tatiane. Acredito que vai ser de grande valia para a nossa formação, de grande valia para o nosso conhecimento. Então, Tatiane, muito prazer, estamos lisonjeados por estar aqui com você e participar desta manhã fria de São Carlos e tê-la conosco. Por favor, Tatiane, fique à vontade. Gratidão, Keila, pelo convite, o Fernando que falou comigo, Gabriela e todas as pessoas que estão aqui assistindo. É muito interessante a gente trazer no dia de hoje para a cena uma das heroínas negras desse nosso país. É importante pensar o quanto as heroínas negras e os heróis negros, as lideranças negras foram esquecidos e apagados pela historiografia nacional nesses últimos anos, mas, ao mesmo tempo, é interessante perceber como nossa própria agência em movimentação vem trazendo à tona personagens incríveis, que, mesmo diante de tantas adversidades, esses personagens, de fato, conseguiram romper com uma lógica de dominação e instaurar outras formas de organização. Quando a gente volta para a história das mulheres negras no continente africano, a gente vai perceber o quanto as mulheres negras eram excelentes estrategistas, de fato, as donas do território, excelentes em sobreviver, mas não em, de fato, gerir as lógicas do mercado, de saber gerenciar o dinheiro, estratégias de guerra, então várias coisas. Como, assim, nós temos um país marcado pela colonização, é uma dificuldade recontar a história nacional a partir de algumas fontes e documentos da história que, de fato, apaga a presença negra ou dificulta. É difícil pensar, por meio da documentação disponível, a origem dessa mulher, a origem étnica dessa mulher, mas nós sabemos que a origem é africana. A gente pode também, pensando também do ponto de vista da ciência, traçar os caminhos de rotas das pessoas que foram escravizadas até chegar no Mato Grosso, que é onde esse quilombo se localizava. Um quilombo que contava, após a morte do seu esposo, conhecido também como Piolho, Tereza de Benguela assume esse quilombo. E, ao assumir esse quilombo, ela vai nos deixar um legado muito importante para contar a história do Brasil. Como é que essa mulher chefiava esse quilombo do Piolho, também conhecido? Como é que esse quilombo do Quariterê era gerenciado? Um quilombo que se localizava na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Se a gente vai analisar a geografia do lugar, é um lugar pantanal, tem muita água, então era um espaço que as pessoas navegavam, um espaço que se tinha cultivo de milho, cultivo de outras culturas, um espaço também que contava com a presença de indígenas. Quer dizer, se a gente parar para analisar as relações que poderiam estar sendo tecidas ali, você tinha um intercâmbio cultural e estratégias muito bem afinadas. Era um espaço que as pessoas, que eram lideradas pela Tereza de Benguela. Tereza de Benguela, por que esse nome Benguela? Onde ficou a Benguela? É mais uma questão para a gente procurar, que também dá um nome de origem étnica, de procedência, mas também mostra, pode ser uma estratégia de duplo sentido. Era comum, principalmente nas lideranças quilombolas, não falar a sua origem por uma questão de proteção, e sim trazer, por exemplo, devoção. Dizem que ela era devota à Nossa Senhora da Conceição. Então, o mundo, naquele momento, tinha várias estratégias de sobrevivência e resistência. Era um espaço também marcado por essas relações afroindígenas que se constituíam ali, então muitas culturas trocando, mas um espaço também marcado pelas relações socioeconômicas. Essa liderança resistiu à escravidão por duas décadas, um quilombo que teve muitas pessoas ali, um quilombo de difícil acesso. Esse parlamento que Tereza coordenava era montado por conselhos, ou seja, as decisões que ela tomava eram decisões passadas por essa gestão coordenada e coletiva. Você tinha um forte aparato de defesa militar ali, as ações de fato eram coordenadas pela comunidade, e o quanto essa mulher engendrava ali estratégias. Talvez fica nas lacunas da história, ficam nas lacunas da história, algumas coisas para a gente pensar. De onde veio toda essa articulação? Como a influência indígena influenciou o lugar? Como a influência africana influenciou as estratégias do lugar? Quais eram os objetos que a comunidade utilizava? As estratégias, enfim. Hoje nós temos algumas pesquisas que se interessam e se debruçam em estar conhecendo essas personalidades da nossa história, que foi invisibilizada. Tem um documento que se chama Anal de Vila Bela, do ano de 1770, que numa parte desse documento diz o seguinte, Tereza de Benguela governava esse quilombo a modo de parlamento, tendo para o conselho uma casa destinada para a qual em dias assinalados de todas as semanas entravam os deputados, sendo de maior autoridade, tipo por conselheiro. José Piolho, escravo da herança do defunto Antônio Pacheco de Moraes, isso faziam tanto que eram chamados pela rainha, que era a que presidia, e que naquele negral senado se assentava e executava a risca sem apelação e nem agravo. Ela era uma gestora, uma rainha que, de fato, seguia a risca suas próprias determinações. Há versões da história oficial e outras da tradição oral, mas diz que, ao ser capturada, ela se suicidou para não ter que... para não ter que se render aos soldados da época. Há outras versões que ela foi assassinada e que teve sua cabeça exposta pelo centro do Quilombo, enfim. É interessante dizer que essa estratégia de resistência do Quilombo deixou uma marca imprescindível no nosso país. E não é à toa que hoje a gente faz menção, ontem, no dia 25, faz menção à Tereza de Benguela como um marco e uma personalidade símbolo da resistência de mulheres negras. Tudo bem? Um outro ponto para a gente pensar é que essa data, 25 de julho, também foi instituída por conta do primeiro encontro de mulheres negras, mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que ocorreu na República Dominicana, em 1992. Foi um evento que surgiu para trazer a visibilidade da luta das mulheres negras quanto à opressão de gênero, à exploração, ao racismo. Foi uma data para trazer as formas de resistência do povo negro, o papel dessas resistências. Para nós que somos mulheres negras, aquele que está aqui também pode dizer, quando a gente vai olhar para as histórias das nossas famílias, a gente vai ver como essa mulher negra é presente. E aí o que eu gostaria de falar para vocês? O que eu quero, na verdade, falar para vocês, para a gente pensar o que é ser mulher negra. As mulheres negras, quando a gente analisa, das mulheres negras mais antigas, das primeiras mulheres negras que chegaram aqui no Brasil, as que foram escravizadas até os dias de hoje, são mulheres que tecem formas de luta muito específicas. E aí, olha que curioso, a Aquila falou que eu sou congadeira e não é à toa. Pensar o congado é pensar nos primeiros escravizados que vieram do antigo reino do Congo, que foi desmantelado pelo golpe que Portugal deu, mas na figura do congado, nós temos uma figura que é a rainha conga, que nos traz a lembrança da rainha Zinga lá no continente africano. E quando eu olho para essa mulher, para a rainha Zinga, e olho para a Tereza, e olho para outras mulheres do Brasil, que estiveram no Brasil e da América Latina, várias mulheres, em situação de quilombo ou não, em situação de quilombo ou nas cidades, a gente vai perceber as estratégias de sobrevivência e de vivência dessas mulheres. Quando a gente... Se vocês estiverem entendendo, pode perguntar, tá? Porque eu estou fazendo um raciocínio aqui como se eu estivesse conversando com você. E quando a gente olha para a historiografia e vê algumas nuances dessas mulheres, a gente percebe, nossa, como essas mulheres foram decisivas para a sobrevivência das culturas de raiz africana no Brasil, das culturas negras. Mulheres decisivas para a manutenção das religiosidades de raízes africanas, para a manutenção dos saberes tradicionais, populares, dos saberes e medicinas, enfim. Mulheres que pautavam o segredo, a ciência e conhecimento, que nos oportunizaram vivenciar inúmeras culturas, em organização com os homens também. Mas é também entender como que era essa dinâmica do mundo colonial e como elas se articularam. Pessoas como Debré e outros pintores da época colonial, em muitos momentos, eles retratam... Só um minuto. Eu vou só desligar a minha câmera para mostrar para vocês uma foto. Desculpa quebrar o protocolo, eu não coloquei aqui. Olha só, como vocês podem ver, né? Essas mulheres aqui eram homens e mulheres de ganho, né? Tem toda uma ciência aqui por trás. Essas coisas, elas já faziam no continente africano. Elas já eram portadoras de saberes da cozinha ancestral, do comércio. Isso aqui são imagens reais de um tempo, né? Que essas mulheres foram pintadas por Debré, como que era o cotidiano dessas mulheres nesse Brasil colonial. Em um certo momento, dado o momento da história, essas mulheres foram responsáveis por manter a vida econômica dos donos de escravizados, que já estavam em declínio. Então, mantinham essas famílias e, ao mesmo tempo, elas mantinham as próprias famílias delas, compravam alforria. Então, estão me fazendo entender o poder e a força ancestral que essas mulheres têm e o quanto elas mobilizaram esse país. há muitas Terezas de Benguela, há muitas Marielle Franco, há muitas e muitas outras personagens que a gente precisa saber e conhecer e entender como é que essas mulheres e homens negros organizaram esse país. Porque, de fato, não só organizaram do ponto de vista da sobrevivência, mas do ponto de vista da ciência, do ponto de vista socioeconômico. Tudo bem? Então, assim, e aí quando a gente olha para o continente africano e olha também toda a resistência contra o colonialismo por lá, as mulheres negras também estão presentes em tudo que vocês possam imaginar. Nas narrativas da minha família, do Congado, quantas narrativas nós temos de mulheres que utilizavam do poder da cozinha, do poder da química, das ervas, para também resistir por meio da comida, por meio dos saberes, das ervas, dos chás, eram também formas de resistência, sem contar o poder da espiritualidade. Agora, o que eu quero falar com vocês rapidamente para a gente também poder abrir para as perguntas? Há um histórico de luta das mulheres negras e há também, principalmente, assim, a partir, né, há um histórico de luta das mulheres negras organizadas dentro dessas comunidades, dos quilombos e outras, e outras associações, e há também uma luta mais institucionalizada, né, mais organizada do ponto de vista de movimento social, né, que é, que nos mostra a origem e nascimento das políticas antirracistas. Quando a gente vai olhar para a história do Brasil, a gente vai ver que as mulheres negras, né, se organizaram ao longo do século XIX, ao longo do século, do século XX, né, criando organizações, irmandades negras, né, a partir de 1950, você tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Mulheres Negras no Rio de Janeiro, a partir da década de 70, você tem a entrada do feminismo negro no Brasil, e aí você tem, antes disso, né, mas a década de 70, você teve um movimento de mulheres negras, né, até conhecido como MMN, né, a partir dessa percepção, dessa organização dessas mulheres, elas trouxeram, assim, a abordagem conjunta de gênero e raça para pensar na especificidade da mulher negra, e aí surgiram movimentos sociais da época, e que foram marcando esse lugar a partir da década de 80, 90, então, personalidades intelectuais e pesquisadoras, né, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz do Nascimento, né, são mulheres que marcam a trajetória de uma luta e, sobretudo, de uma demanda pela redemocratização desse país, pautadas a partir das demandas das mulheres negras, pessoas atuantes dentro da academia, pessoas atuantes dentro das políticas públicas, Luísa Barros, enfim, nós temos muitas lideranças negras, e aí, assim, atualmente nós também ainda continuamos, né, e por que que elas são expressivas, né, por que que a gente pensa nas mulheres negras? Porque quando foi na década, né, nos anos de 2000, até a conferência de Durbin em 2001 na África do Sul, as mulheres negras lideraram, né, a discussão, né, racial do Brasil, inclusive, uma das relatoras, né, da conferência de Durbin, que é a Edgna Roland, ela foi a relatora e ela também coordenou toda essa articulação. Então, mulheres negras, o que que a gente percebe na estratégia das mulheres negras de luta, né, principalmente nessa, para fazer alusão a essa data do ensino de julho? São mulheres que se articulam entre si com agendas também internacionais, conectando-se a outras mulheres, né, conectando-se a outras mulheres negras, as pautas que trazem, né, o impacto das igualdades sociais referente à etnia, cor e gênero, né. Então, a partir de 2001, que nasce uma geração de políticas antirracistas, políticas públicas, de ações afirmativas, pensando, né, na diminuição dessas desigualdades raciais presentes no Brasil. Uma dessas políticas, né, que foram estabelecidas entre, um marcador, né, estabelecidas entre 2013 e 2016, são as políticas públicas de ações afirmativas, de combate ao racismo, de diminuição, né, das estatísticas de desigualdade social motivadas pela raça enquanto categoria, e o movimento de mulheres extremamente atuantes, estratégicas, dentro das suas lideranças e que, e a partir dos movimentos sociais que lideravam, traçando uma agenda para um projeto de nação menos desumano e mais equânime, né. Então, a Lei 10.669, tendo a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva indicada pelo movimento para ser relatora, né, você tem uma Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, tendo lideranças e depois uma mulher negra liderando esses espaços, né, então, assim, são estratégias que essas mulheres também foram tecendo. eu acho que o meu tempo está acabando, Keila. Pode ficar à vontade. Ainda temos um minutinho. Ah, tá. Então, assim, as mulheres negras, dentro do movimento negro e dentro de outros movimentos sociais, como os movimentos feministas, dentre outros, elas foram pautando essas agendas, levando essas agendas para conferências, levando essas agendas para outras agendas nacionais e internacionais, catalizando o debate em lugares estratégicos, né, e, sobretudo, defendendo o direito irrestrito à vida, defendendo a realização de políticas que dessem conta de mudar a estrutura dessa população, mudar tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto do ponto de vista de estrutura de pensamento e comportamento. Trazendo debates para a gente construir políticas de ações afirmativas, beneficiando pessoas que, de fato, estavam excluídas desse processo. Tanto é que o trabalho, né, que eu realizei até junto com a Keila, lá na UFSCar, né, na secretaria, de pensar, né, de pensar a política de ação afirmativa e assegurar o direito dessa política a quem, de fato, é de direito, né, que é a questão das comissões de verificação. Como é que o Estado verifica se essa política, de fato, está sendo cumprida e como que uma banca verifica se aquela pessoa, de fato, é merecedora daquela reserva de vagas, porque ela traz todo o fenótipo negro e esse fenótipo negro é discriminado por conta do racismo e de toda a negação que se tem à corporeidade, à cultura de origem africana. Então, são coisas para a gente pensar, sem contar toda a luta pela terra que mulheres negras fazem, toda a luta pelo bem viver, toda a luta pela alimentação, pela escolaridade, enfim, várias áreas. Luta contra o genocídio da população negra, luta pela reforma agrária, pelo combate à pobreza, pela preservação da natureza, dos miomas brasileiros, enfim, a agenda de mulheres negras, desde as escravizadas até os dias atuais, é uma agenda que, de fato, é extremamente ampla e que contribuiu muito para pensar não só as políticas de ações afirmativas, para pensar e pautar, mas também influenciou outras políticas. desse país. Então, mulheres negras se colocam, eu tenho percebido, eu também me coloco, em lugares estratégicos diante daquilo que se faz de escolha para, de fato, ir mudando e conseguindo e ir influenciando aquele território. por contar o mercado de trabalho e outras áreas. Essa é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês, para a gente pensar a importância que essas mulheres têm. Trouxe a importância social dessas mulheres, obviamente, mas se a gente for pensar no quesito ancestralidade, espiritualidade, a gente vai perceber também o posicionamento dessas mulheres nas tradições. Simplesmente por pensar que quem dá origem à vida, dá origem a outras criações, dá origem ao mundo. Pensando que vida não sai somente do útero, mas sai também do coração. E aí, pensando também nas tradições, o quanto essas mulheres de fato gestam a cultura, gestam a comunidade, encaminham, orientam e traz esse poder divino, divinal da ancestralidade. Pensando na ancestralidade enquanto vida, daquelas pessoas que vão vir. Pensando na ancestralidade enquanto vida, enquanto linhagem familiar. O que é a ancestralidade? É o respeito a todas as pessoas que vão vir na minha família, é o respeito a todas as pessoas que já estiveram por aqui da minha família e respeito a mim também, que um dia serei a ancestral de ontem. Então, é respeitar as nossas linhagens, nossos avós e quem vieram antes de nós, todos aqueles que deram o sangue, o suor, que faz parte da nossa genética, mas que faz parte também do nosso afeto, da nossa sociabilidade que contribuiu para nós sermos quem somos. Sem a existência dos que vieram antes, como nós estaríamos aqui? A gente depende de uma mãe, de um pai, de alguém para nascer. Independente do formato da família, a gente precisa de uma outra pessoa para nascer nesse mundo. E aí, é o respeito à vida, a ancestralidade, sobretudo, independente da religiosidade, é o respeito à vida. Tudo bem, acho que já completei o meu tempinho. Tatiane, eu gostaria de fazer algumas considerações, eu gostaria que você falasse a respeito. Sempre enquanto nós pensamos em mulheres, em heroínas, nós não podemos pensar que elas vieram da Disney, porque todas as rainhas da Disney sofrem e têm um fim maravilhoso. E aí, eu sempre penso nessas questões das heroínas, das rainhas, o cotidiano feminino. Porque essa mulher, vamos pensar, se hoje, até hoje, nós temos um machismo, você liderar um quilombo onde você tinha uma diversidade de pensamentos, onde você assume um posto que era de um homem, então você tem o machismo da época, você tem toda a trajetória escravocrata da época, você recebe pessoas que chegaram vitimizadas, pessoas revoltadas de todo tipo, com dialetos diferenciados, porque isso era a composição de um quilombo, você tinha indígenas, você tinha mulheres, você tinha refugiados, tudo dentro desse quilombo. E vamos pensar que, por você ser mulher, eu acredito que não era muito fácil essa gestão, porque você tinha um ciúmes também feminino. E vamos pensar que essa mulher também tinha TPM, que essa mulher também tinha suas frustrações, que essa mulher tinha que repensar nessas estratégias, e não era muito simples. Você está numa posição de poder, se hoje nós temos todas as dificuldades enquanto mulheres, e aí eu nem vou fazer o recorte racial, mas se você enquanto mulher você tem toda essa profundidade, vamos pensar como era a vida dessa mulher em 1770, 1750. Então, acredito eu que esse contexto feminino eu gostaria que você trouxesse. E aí a importância da mulher, como você colocou, principalmente da mulher negra, nessa estratégia pós-abolição, porque quando nós, entre aspas, vou colocar entre aspas, você tem abolição, esse homem negro não tem emprego, não foi nos dado a questão das terras. Então, quem vai sustentar a família, quem vai ser o tentáculo desta família, vão ser as mulheres, que aí começa uma tradição muito interessante, que são as empregadas domésticas. Então, essa mulher em troca de alimento, ela vai ser uma empregada doméstica, e tanto é que é uma profissão extremamente desvalorizada, até hoje, exatamente porque na época esse contexto foi feito pelas mulheres negras, enquanto estratégia de sobrevivência da sua própria família. Então, e pensarmos como era isso, você ter que ser arrimo de família dentro de um contexto extremamente machista, como até hoje é, ainda hoje você tem salário, na época nem salário você tinha, e ter que passar segurança enquanto mãe para esses filhos que estão vindo. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar, o quanto de Benguela nós somos hoje, porque no mundo em que nós estamos de pós-pandemia, e aí eu acho uma coisa muito interessante que estão acontecendo, dois momentos históricos que estão acontecendo nesse momento, você tem uma pandemia que é resistência, e você tem uma Olimpíada que você vê alguns esportes que eram eletizados, que diziam que não era para negros, principalmente a mulher negra, e hoje você tem esses negros e essas negras se despontando, como cito a ginástica artística e a natação daquele atleta da Tunísia, que ganhou os 400 metros, e outros esportes, e outros esportes, que na verdade, pelo menos na minha época de criança, a ginástica olímpica era uma coisa que eu gostava muito, e nós tínhamos no parquinho, e a professora que dava ginástica olímpica falava que nós não tínhamos biotipo para isso, eu estou dizendo há 40, 50 anos atrás, então, e hoje você tem uma Daiane, não só a Daiane, como várias, uma Rebeca, hoje você tem uma Rebeca espontâneo maravilhosamente, então, assim, embora o tempo tenha se passado, as estratégias são outras, mas nós temos muito de Benguela, muito de Benguela, num contexto um pouquinho diferenciado, mas ainda com profundidade racistas e com profundidade do contexto feminino, então, eu gostaria que você, se você pudesse fazer essas comparações. É muito interessante, não é, Keila, quando você traz isso, essas considerações, porque eu fico pensando o quanto que essa mulher, eles falaram, no documento, liderada por mão de ferro, ela teve que ser extremamente dura para se impor ali, extremamente dura para se impor e extremamente seguir de fato as estratégias que estavam ali. Nós não sabemos aprofundadamente como é que isso ocorria, mas pelo pouco que se tem, de fato, quem não cumpria suas ordens recebia determinadas punições. Se hoje, no mundo do nosso trabalho, na sociedade que nós temos, muitas pessoas já duvidam da corporidade negra, principalmente por ser mulher negra, duvida da nossa competência intelectual, acadêmica, social, de todas as áreas que as mulheres negras querem ocupar e ocupam, quem dirá naquela época, acredito que há continuidades e rupturas, mas eu acredito que há continuidades da existência e da resistência de Tereza de Benguela, mas que também há continuidade de um sistema ocidental, eurocentrado, que vai repercutindo as opressões e subordinações de gênero, de classe e de raça. Se hoje, em alguns lugares, ainda prevalece o elevador social quartinho da empregada, é como se a gente pensasse na manutenção de um sistema colonial, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista imaterial, das ideias e do comportamento, das ideias e do comportamento, de como as pessoas pensam, como as pessoas tratam as mulheres negras. Pensar nas mulheres negras nesse pós-abolição é justamente pensar na invisibilidade dessa mulher negra, da casa grande do quartinho, da senzala, ela foi para o quartinho da empregada, mas até nessa ida do quartinho para a empregada foi em alguns espaços. A gente sabe que no pós-abolição muitas pessoas continuaram sendo escravizadas e depois essa mão de obra foi sendo substituída pelos imigrantes italianos, dentre outros europeus, pobres europeus, isso tudo também foi dando várias dinâmicas, várias tensões. Ultimamente, as pesquisas são crescentes para entender como é que essa população foi se habituando a esse novo, essa nova experiência, mas o que a gente sabe que é meio que unânime é que se antes você tinha a... vamos dizer assim, a predominância de castigos físicos a essas mulheres na escravidão, ainda temos vários relatos, mas a gente tem muitos relatos de cárcere privada e violência simbólica e material. Haja vista aquela mulher de Uberaba, mulher negra, que foi mantida dentro de casa por cárcere privado servindo como escrava naquele momento. Então, a gente ainda tem uma ordem e manutenção de tudo isso. Aí vocês percebem o porquê da importância dessas políticas antirracistas? Porque, além de cercando estrategicamente, nós que estamos na educação, nós temos a ética de produzir e influenciar na formação humana, não é? Então, a ideia da lei de diretriz e base da educação, que foi alterada pela lei 10.689, é justamente mudar o padrão de pensamento e, consequentemente, de comportamento referente à comunidade negra. Porque, quando você dá oportunidade para que as pessoas possam conhecer uma história que não é a história oficial era centrada, você também dá oportunidade de humanizar essas pessoas do passado e, consequentemente, fortalecer a identidade, pertencimento de pessoas negras e também das outras pessoas que foram marcadas por essas relações de violência nesse contexto colonial Brasil. Então, assim, é um pouco entender da senzala para onde, aonde é que essa população negra foi sendo posicionada nesse pós-abolição e como isso também foi sendo articulado enquanto luta e também enquanto desmonte da mentalidade escravocrata, escravista, como que essas pessoas também foram conquistando as suas liberdades, porque a abolição pode ter sido abolida no papel, mas, de fato, ainda não estamos, de fato, gozando da liberdade, porque a população negra ainda perfaz os piores índices de desenvolvimento humano devido ao racismo. E quando a gente pensa racismo, racismo, patriarcado, a gente está pensando numa estrutura que é econômica, é socioeconômica, é cultural, por que muitas pessoas não querem que o racismo acabe? Porque, se de fato for problematizar racismo nesse país, eu vou ter que dividir toda a herança que foi construída com o sangue dos antepassados africanos. Quem é? Que família rica que quer dividir dinheiro num capitalista? Estou me fazendo entender? Então, são questões que a gente precisa mobilizar para entender essas questões que a gente está trazendo aqui. Discutir racismo e políticas antirracistas é tocar numa ferida da sociedade, que é o poder que as pessoas brancas têm nessa sociedade, a continuidade desse poder. Um poder que foi construído, né? Sim, Tatiana. Pela violência das pessoas africanas e indígenas. Tatiane, as pessoas, por favor, podem fazer pergunta, ela está à disposição. E o Fernando faz a seguinte pergunta, Tatiane, de que modo você avalia a luta das mulheres negras para o fortalecimento da organização política da população negra? de que modo eu avalio a luta das mulheres negras para a fortalecimento? Tudo, né? Eu avalio o que é a base, né? Porque as mulheres negras são lideranças de destaque, né, Keila? A Keila mesmo a de responder essa pergunta, né? Porque ela esteve em muitos espaços estratégicos, né? E essa articulação, né? Mas, sobretudo, gente, é evidente, né? A capacidade que as mulheres têm de articular, de gerir documentação. Ô, Gabi, deixa todos nós aqui na tela para eu ver a carinha de vocês para não ficar tão sozinha. Obrigada! Como é que essas mulheres, se a gente for fazer um estudo, né? Ou simplesmente um mapeamento, né? Joga no Google algum mapeamento dessas lideranças femininas, né? E como essas lideranças estão posicionadas no Brasil e como elas também levam a situação desse Brasil com relação às mulheres, à população negra para uma agenda internacional. Quando a gente vai pensar estatisticamente devido às consequências das políticas de ações afirmativas, mulheres negras, né, Keila? Perfazem os maiores números, justamente por ser o arrimo da família, por já ter... Eu fico pensando, né? Tem várias leituras com relação a isso, mas eu também fico pensando, Keila, que é um dado cultural. Sabe por quê? Quem inventou a primeira universidade do mundo foi uma mulher negra? Sim, sim. Não é distante da nossa realidade cultural, não está nos espaços de poder. Estão me fazendo entender? Outro dia, eu assisti um filme, A Condessa, eu fiquei chocada do quanto aquela mulher branca, europeia, era totalmente silenciada pelo seu marido. E quando você vê as histórias antigas do continente africano, é até um pouco ao contrário. Entendeu? É até um pouco ao contrário. Porque as mulheres egípcias, as mulheres egípcias, ensinavam os seus homens a tratar as mulheres. As mulheres egípcias, no sepultamento, quando você vai abrir as lúmias, você via até que o corpo estava em fase avançada de decomposição, porque tinha toda uma estrutura para evitar o estupro dessas mulheres já após a morte. Quer dizer, isso com certeza foi pensado por quem? Pelas mulheres. Quem tem família negra e sabe, apesar de respeito de tudo, quem é que você vai lá tomar o conselho? É de uma mulher negra, é de uma mãe. Então, culturalmente, tem uma estrutura que a gente chama de matriarcal. Matrilinear, essa é a estrutura do continente africano. Aí, é assim, o que é o continente africano agora, marcado pela interferência do ocidente? Só uma coisa. O que é a população negra afetada pelo ocidente é uma coisa. O que sempre foi é outra. Para me fazer entender? Sim. Por exemplo, tem uma mulher que estuda gênero, uma pesquisadora que estuda gênero na Universidade da Nigéria, ela nem traz a questão do patriarcado como uma categoria de opressão como o feminismo no ocidente traz. Ela traz uma outra categoria que é a senhoridade. Quanto mais velho você é, mais poder você tem. Então, estou me fazendo entender? Patriarcado e racismo são estruturas criadas pelo ocidente. Patriarcado, racismo, capitalismo. Em outras, em outras sociedades e mundos, isso não necessariamente era evidente. Então, assim, o ocidente vai ter que dar conta. por que se maltratam tantas mulheres? E as mulheres brancas sabem disso, porque as mulheres brancas também sofrem com essa questão do patriarcado, mas é uma raiz do ocidente. Aí a gente vai pensar, olhar para a história, o que o continente africano produziu? Estou falando aqui, foi uma mulher negra que criou a primeira universidade do mundo. E eu não vou trazer a narrativa, nossa, como que foi para essa mulher negra criar, se eu venho de uma matriz cultural que é matrilinear, e que o poder da mulher está no centro? E que depois o ocidente vai produzir como resposta à África o poder masculino? A gente fala tanto e se admira de pensar em Nefertiti e Cleópatra, mas esse era o poder das mulheres negras à época, que utilizava de tudo que o seu corpo traz, sua cultura traz, para poder dominar. Quem foi a rainha de Sabá, esposa de Salomão? tão importante, tão importante o povo egípcio está no livro da Bíblia, não porque é a Bíblia, nem questão de religiosidade, mas é questão de história registrada num livro antigo da humanidade. Então, percebe, são outros matrizes que a gente também precisa entender. Hoje, a gente luta contra o patriarcado, a gente luta contra o racismo, luta contra a influência do capitalismo, porque é necessário dentro de um território que nos afeta, mas quando eu olho para as minhas ancestrais, eu vejo outras referências de vida ali. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Tatiana, levando em conta as diferenças de gênero nos espaços de trabalho e de que modo poderíamos avançar para criar mecanismos de enfrentamento ao racismo e machismo nos espaços institucionais? Nossa, é uma pergunta bem ampla, mas acho que alguns caminhos que a gente pode apontar e que eu vejo acontecer e participo também, Keila, desses processos, é uma reorganização da cultura daquele espaço, da cultura organizacional, da empresa, de qualquer espaço de trabalho. É proporcionar a mudança de mentalidade. Isso se faz com formação, mas isso se faz também com ação. O que se tolera e o que não se tolera? Quais são as consequências para determinado ato e pensamento? Como é que o RH daquele espaço ou a gestão daquele espaço encara as expressões de discriminação? É um conjunto de coisas para a gente pensar na mudança de mentalidade daquele lugar, o Mindset. Como é que você muda a mentalidade? Como é que você localiza e não tolera? Eu presto consultoria nessa questão de diversidade étnico-racial no mundo corporativo, então a gente faz uma série de acompanhamentos dos profissionais negros e também das pessoas que não são negras para estar lidando com essas demandas, porque são olhares específicos. Mas uma coisa que a gente enfrenta muitas vezes quando as pessoas não têm esse debate é a manutenção da negação de que isso possa acontecer. Ah, eu não sou racista, mas eu reproduzo uma série de piadinhas e uma série de concepções, eu invalido, eu questiono, eu não acredito, enfim, eu acho que é de fato, tem ocorrido algumas ações no mundo institucional e corporativo que é criar comissões para de fato mudar ou interferir naquela realidade, comissões específicas, para entender a questão de gênero, a questão étnico-racial, comissões específicas que vão traçar estratégias para mudar essa realidade, tá bom? Comitês, né? Cada empresa se organiza de uma forma, em cada lugar. Parabéns, Tatiane, pela explicação. A minha pergunta se direciona em como seria possível nós, enquanto mulheres negras, podemos promover estratégia feminismo transnacionais de sobrevivência na pandemia? Tatiane, me comédio. Ah, tá. Me comédio. Assim, como podemos promover estratégias? Desculpa, a primeira estratégia é estarmos vivos. a primeira coisa no tempo de pandemia. Com relação ao feminismo, eu vejo que há outras formas e bandeiras também de luta das mulheres negras. Não há só o feminismo, nas várias dimensões e visões do feminismo, há mulherismo africano e há outras estratégias de luta de mulheres negras que a gente nem sabe nomear ou nem tem nomeação. Mas assim, Tati, a minha chará, talvez também é pensar estrategicamente no seu território. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as nossas lideranças negras, elas pensaram nos seus territórios específicos, que é o que eu posso fazer dentro da minha realidade. Vão me fazer entender? dentro da minha realidade, dentro da minha possibilidade, como é e o que eu posso fazer. Eu sou professora da Educação Infantil e do Ensino Superior. Eu penso assim, o que eu posso fazer também dentro da minha sala de aula? Como eu potencializo uma outra potência negra para continuar resistindo? E é pensar como eu potencializo no macro? então, Tati, é pensar também a partir do seu território e das suas possibilidades. Porque também eu penso assim, de uma maneira mais holística, eu não sei se responde o que você está falando. Você está perguntando, as mulheres negras têm outras formas sociopolíticas e administração. Mulherismo africano, oxuminismo, mulherismo... Exatamente. Só que percebe, Tati, todas essas mulheres pensaram todas essas teorias a partir de que? Do quê? Do seu território. Né? A partir do seu território e daquilo que elas conseguem alcançar. Então, a partir do seu lugar, do seu território de saída, como é que a gente se organiza? eu respondi, Tatiane, me achará. E pensando um pouquinho no que você está falando, eu estou aqui nas reflexões, né? Com a idade avançada, eu fui pensar no pessoal da terceira idade, ou da... Eles dizem que é a melhor idade. A melhor idade só se for para o farmacêutico, né? Mas foi pensar com o recorte racial. Isso me fez, por conta dessa pesquisa pessoal, me fez estar hoje representando um abrigo dentro do Conselho da Comunidade Negra. E aí, eu percebi que o pessoal da terceira idade não ocupam os espaços, não se tem pesquisa do recorte racial dentro dos próprios abrigos de idoso. Então, você tem um número pequeno, até por conta das nossas próprias estruturas, de idosos negros ou idosas negras dentro do abrigo. E dentro do abrigo, não se tem nenhuma ação, aí eu falo de todos os abrigos, não foi, não só naquele que eu estou precisando, mas de todos eles, alguma ação para, de valorização da mulher negra. E o que é pior, você não tem nenhuma política de recorte racial nos municípios, eu estou falando nos municípios, com a questão da terceira idade. Então, você vai, por exemplo, você tem aqui uns espaços para o pessoal da terceira idade, e você tem dentro desses espaços, muito pouco a presença da população negra, muito mais, pior ainda de mulheres negras, pensando que quem vive mais, segundo o próprio IBGE, é a população feminina. Então, você tem um número bem maior nesses espaços da terceira idade de mulheres do que de homens. E dentro dessas pessoas, você tem muito poucas mulheres negras nesses espaços. Aí você faz a pergunta, por que que eles não vão ocupar esse espaço que é gratuito? É porque nem se pensa nessa possibilidade. E o que é pior, você não tem referências que atraem essa população. Eles não vão porque eles sequer sabem que eles podem ir lá. Eles não vão porque eles não sabem que eles têm direito a esse espaço, ou que elas têm direito a esse espaço. E quem são elas? São as nossas benguelas. Mulher extremamente forte dentro da família, mulheres assim, arrimos de família, que geralmente é através dessa, é através da renda de aposentadoria que ela, que, que, que ela alicerça a sua família e que sequer ela tem o direito de uma, vamos colocar de uma recriação, de uma sociabilização dentro desse espaço. E o que é pior? O que é pior? Nós, enquanto gestor público, sequer pensamos nisso. Então, é muito contraditório isso, né? Quando nós falamos de evolução da mulher, quando nós falamos de protagonismo, quando nós falamos de que somos doutoras, né? Quer dizer, nós não cuidamos dessa população. E isso só, e eu me coloco muito dentro dessa realidade, porque eu já fui gestora pública, eu sempre participei dessa questão da mulher, da mulher negra, mas eu não pensei em momento algum, e aí nós estamos falando em 2021, e eu estou no movimento desde 1974. 1974. Bom, agora eu defini minha idade, né? Então, assim, é muito tempo, e sem pensar no pessoal da terceira idade, né? Que são, que como você disse, são as nossas matrizes, não é? Então, e aí, eu fico pensando, se você pudesse falar, dessa população, porque quando eu falo em Edna Rolan, quando eu falo em Isélia, quantos anos tem essas mulheres? Então, assim, são pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, de participar, Matilde, né? De pensar nessa, eu sei o que a Matilde passou quando eu estava lá, eu estava lá. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa simples, não é? E nós somos 2021, e nós continuamos a não pensar nessa população, que tem uma vivência bem maior, não é? Se você pudesse falar sobre isso... Nossa, eu acho que você traz questões muito importantes para a gente pensar, e eu a senhoridade desse ponto de vista racial e de gênero, né? porque, assim, a gente traz toda a parte da ancestralidade dessa força dessas mulheres, mas é uma sobrecarga muito grande. É uma sobrecarga emocional, de responsabilidade, que nós carregamos justamente por estar nesses espaços de enfrentamento. Por mais que no continente nós tenhamos toda essa referência, no Ocidente nós somos agredidas todos os dias. No Ocidente a política é de morte. E quando não conseguem nos matar, matam os nossos filhos. E, assim, eu falo nossos filhos, eu nem tenho filho, mas a cada jovem negro que morre eu também morro um pouco. Então, assim, e olhar para boa parte dessas mulheres, no privado, como é que esse corpo somatizou todas essas violências direcionadas para elas. Então, de fato, é uma coisa que a gente precisa pensar de duas vias, a academia pensada no ponto de vista de pesquisa e o próprio movimento pensado no ponto de vista de subsistência. Como é que a gente está dando essa assistência? Eu desconheço, tá, Keila? Porque isso que a Keila está trazendo, quando ela mencionou, mais um tempo atrás, eu falei, gente, isso é fantástico, qual é política pública direcionada especificamente para esse público, porque, assim, não é comum a população negra deixar pessoas mais velhas em asilos, isso não é comum por conta da cultura, mas independente se for comum ou não, ainda assim tem pessoas negras em asilos, se é exceção ou não, precisamos sim de uma política específica para esse público, vamos pensar. outra coisa que está sendo muito discutido, principalmente em tempo de pandemia, que é a saúde mental, eu vejo pelos meus avós o quanto eles ficaram abalados, porque a gente não consegue ir lá todo o tempo, eu tenho até medo de ir lá, mesmo com eles vacinados, mesmo tomando distanciamento e utilizando máscara, se você ama, você vai se distanciar para preservar a vida, mas ao mesmo tempo você tem que criar medidas para que as pessoas não se sintam solitárias, como que faz? São desafios e muitas vezes os desafios nós não temos respostas imediatas, carece, tem coisas que carecem de algo, sobretudo de entender, talvez entender como é que essas pessoas idosas se sentem, o que elas gostariam que acontecesse, por exemplo, responde, Keila. Sim, sim, sim. Existe mais alguma outra pergunta que gostariam de fazer para a Tatiane, Gabriela? Cláudio Salvador, Tatiane, numa sociedade estruturada pelo racismo patriarcal, raça e gênero, são elementos de identidade, de identificação e de subalternização social, produzindo vulnerabilidades. Nesse período de pandemia, como desconstruir essa vulnerabilidade em relação às mulheres negras? Cláudio Salvador. Isso é um desafio. O Cláudio, o Tatiane, é presidente do Conselho da Comunidade Negra, viu? Ah, tá. Prazer, Cláudio. Eu acho que é um desafio, porque algumas pesquisas mais recentes mostram que a violência doméstica contra mulheres e também contra mulheres negras, ela aumentou. Mas, ao mesmo tempo que ela aumentou, também aumentaram as estratégias de luta. Muitas mulheres, aquilo agora me fugiu o nome, tem uma mulher negra do Rio de Janeiro que criou uma estratégia pra que, né, uma estratégia de linguagem pra que essa mulher pudesse comunicar, né, Keio? Sim. Teve outras que criaram aplicativos. Ontem, eu conversei com uma outra mulher negra que tá criando no mestrado dela um aplicativo do celular, que é de tecnologia, que você só aparenta, assim, no celular e a pessoa já consegue comunicar que está numa situação de violência. Outras mulheres foram, né, exercitaram várias comunicações, até passou no Fantástico, né, de código, ah, vou pedir a sair, enfim, várias questões. Eu ainda acho, eu vou pensar do ponto de vista da educação, eu ainda acho que a formação de novas mentalidades é necessária, porque é assim, é que nem doença. A medicina do Ocidente trata doença. E quando você vai tratar doença é porque ela já foi gerada, você tá apagando incêndio. Com a educação em outras áreas, a gente vai, como é que a gente vai prevenir pra que essa doença não se instale? Eu não quero ter pretensão arterial, então eu tenho que fazer uma caminhada, correr como a Keila corre. O que é que eu vou fazer pra não ter essa doença? Mas não. O mundo ocidental, ele fica tratando o problema. A gente tem que aprender a evitar problemas. A mulher tá lá denunciando a violência, só vai fazer alguma coisa quando já bateu, quando já matou? São coisas pra pensar em política, gente. Você só vai resolver uma situação quando o crime já se instaurou? Que direito é esse? que vida é essa que resolve após o ocorrido e não previne? Estão me fazendo entender? É pensar nisso. Por que a vulnerabilidade está instaurada? Porque tem todo um sistema que se retroalimenta com a vulnerabilidade dos outros. Não é à toa isso. é porque mantém uma ordem de poder e no topo dessa ordem de poder há pessoas que se privilegiam desse poder. Será que essas pessoas estão dispostas a abrir mão desse poder? E se não estão dispostas, o que a gente faz? O que os nossos líderes fizeram? São questões para a gente pensar, não é? Até quando a gente vai ficar aceitando a estátua do Borba Gato? Não aceitamos mais. Foi literalmente fogo nos racistas. São estratégias. Não estou defendendo se é certo ou se é errado, mas chega o momento que essas memórias de quem matou, escravizou, sequestrou, estuprou, não serão mais aceitas. Eu vi, nem sei quem foi que falou. Vocês têm sorte que os negros só estão querendo inclusão e reparação? E quando o povo já se cansar, mais 54% da população, o que vai virar isso aqui? Olha para a história desse país. Quem foram os povos que mais se rebelaram com o sistema de opressão? Negros. Quem estavam por trás das revolta? Revolta da Chibata, de Canudos, um monte de revolta. Negros. Não estou motivando o crime, mas uma reação violenta muitas vezes pode gerar outra ação violenta. E por que não prevenir tudo isso? E como que a gente previne? Pensa no seu território, pensa na estratégia, pensa com outras pessoas, o que é que eu posso fazer dentro dessa situação que eu tenho, dentro das possibilidades das possibilidades que eu tenho, né? Tatiane, nós já estamos a uma hora, não é? Gabriela, tem mais alguma pergunta? Eu gostaria da Tatiana, da sua chará. Eu sou estudante de feminismo, mulherismo, africana, e propus um ciclo de palestra para os vulneráveis que frequentam o fundo social, mas devido à pandemia eu não consigo realizar, mas podemos conversar. Olha aí. Grande propósito. Parabéns, Tati. Faz jus à Tati, as Tati estão incríveis aí, muito bom, muito bom mesmo, né? Eu gostaria, então, que você, já que nós já estamos há uma hora, né, que você fizesse as suas considerações, agradecendo, primeiramente, a todos que participaram, a Gabriela, que deu esse suporte, ao Fernando, em especial a você, Tatiana, e eu gostaria de ver as suas considerações. Quero agradecer, né, por vocês terem me convidado, dizer que estou aberta a novos diálogos, minhas redes sociais no Instagram é arroba doutora Tatiana, e no projeto que eu faço é arroba afroeducado. Dizer da importância desse debate, da gente continuar dialogando sobre isso, eu acho que o Brasil cada vez mais precisa conhecer as personagens e personalidades que fizeram esse país acontecer, né, falar em população negra é falar de muita dor, né, por conta do racismo, patriarcado, capitalismo, é falar de tudo isso, mas também é falar de valores civilizatórios. Porque eu sempre fico pensando, a Keila sabe disso, um povo que deu conta de sobreviver à chibatada, gente, a toda sorte de castigo e ainda continua sobrevivendo ao ódio que está instaurado nesse país tem muita força e que força que está por trás disso? Então, a gente também pensar sobre isso. Meu avô sempre disse o racismo só é um problema para você porque ele te afeta. Mas, você criou, então, a gente dá conta de pensar que estruturas é essa que a gente vai mobilizando e ao mesmo tempo quais são as nossas estruturas de saída, né? Um povo que foi escravizado e que não ganhou nenhuma indenização pelos anos de trabalho forçado ainda dá conta de luta e ainda tecer várias estratégias de luta, o que está por trás de tudo isso? Então, cada vez mais a gente precisa de fato estudar a população negra para entender sua força, suas estratégias, sua resistência, as suas existências, né? E aí, essa data nos leva a essa reflexão dessa força ancestral dessas mulheres negras, né? Do Brasil, da América Latina e de todas as partes do mundo também. Então, quero agradecer Camelita, Montumbá para você também, para todas as mulheres, em especial as mulheres negras que estão assistindo, agradecer ao vereador Djalma Neri que nos propiciou apresentar essas discussões aqui através da lei 20.090 e resgatar essa benguela que existe em todas nós. Muito obrigado, agradecer às secretarias envolvidas, à Promemória, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Cidadania, à Promemória, à Uneab e ao Conselho da Comunidade Negra. Juntos, realmente, nós podemos fazer toda a diferença e é isso que nós estamos propondo não só para São Carlos, para uma cidade melhor, mas para todos aqueles que querem estar junto conosco. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.